Bem, nessa segunda parte nós vamos trabalhar com o desenho técnico do objeto que nós criamos. Vamos clicar em Novo, em seguida vamos selecionar o modo desenho e clicar em OK. Ao clicar em OK, o Solidworks vai trazer uma janela com o formato e tamanho da folha. Vou selecionar a forma A3 e clicar em OK. Aqui no Command Manager, eu vou clicar em Procurar. E vou selecionar o Minicurso 2. Vou clicar em Abrir. Vou selecionar o modo de vista superior. Um pouco mais abaixo vou selecionar Linhas Ocultas Removidas. Escala será um por um. Ao trazer o meu cursor para dentro do desenho, eu vou clicar e vou puxá-lo para a parte inferior. Cliquei no botão direito para confirmar. Agora eu vou selecionar a ferramenta de vista projetada. Vou selecionar esse desenho na parte inferior e vou alçar para a direita. Clico no botão direito para acertar o comando. Agora eu vou selecionar a ferramenta de vista de sessão. Vou utilizar a ferramenta de vista de sessão horizontal. E vou clicar justamente no ponto central da peça. Feito isso, vou clicar em OK. E vou puxar a projeção para a parte superior. Vou clicar e confirmar. Com a ferramenta de seleção, nós vamos organizar a questão das peças dentro do desenho. Vamos puxar um pouquinho mais para cima. OK. Feito isso, vamos clicar na aba Anotação, Dimensão Inteligente. E vamos clicar. Ao selecionar a opção de Dimensão Inteligente. Ao aproximar o cursor do mouse sobre uma determinada aresta, ela vai ficar laranja. Então ao clicar sobre a aresta, automaticamente o Solidworks vai trazer o tamanho da aresta. Basta você clicar na opção amarela na parte de cima ou na parte inferior. Isso faz com que o valor da sua cota seja projetado para a parte superior ou inferior do desenho. Vamos colocar para a parte superior nessa vista. Na parte inferior aqui, eu vou selecionar as seguintes arestas. Confirmar. Nessa vista, eu vou selecionar essas duas arestas. Na vista superior do desenho, eu vou clicar nessa aresta, vou clicar nesse círculo. Depois vou clicar no círculo, nesse outro círculo. E assim, respectivamente, até aqui ao canto. Bem, agora eu vou selecionar esses dois círculos, onde eu vou atribuir uma cota de 30 milímetros entre esses dois círculos. 15 milímetros aqui. Para cá também. Assim. Perfeito. Bem, para cá também será necessário uma cota. Bacana. Daqui a pouco a gente acaba organizando a questão das cotas. E daqui para cá também vou adicionar uma cota. Na vista de sessão, eu vou selecionar na aba Anotação, a ferramenta de linha de centro. Vou clicar dentro dessa área. Solidworks vai puxar todas as linhas de centro. E vou clicar em OK. As linhas de centro indicam que há um corte ou um furo passante pela peça. Vamos utilizar a ferramenta de seleção. No desenho inferior, vamos clicar sobre o desenho. E vamos pedir para o Solidworks mostrar as linhas ocultas visíveis. Ou seja, nós vamos visualizar o desenho com as linhas ocultas visíveis. Então a gente consegue perceber que há outras informações no desenho nessas vistas inferiores e laterais. Aqui não será necessário. E aqui está OK. Bem, nesse ponto nós vamos utilizar a ferramenta de seleção. E vamos organizar as cotas. Primeira coisa que a gente deve fazer é tirar as casas decimais. Quando houver a necessidade de manter as casas decimais, a gente pode mantê-las. Nesse caso não há necessidade. Então vamos excluir nenhum queaty vai ser que e oth E agora eu vou fazer o A1 para que você entenda como funciona a ferramenta. Perceba aqui que na parte de tolerância e precisão nós podemos aumentar a quantidade de casas decimais ou não. O nosso desenho não exige nenhum tipo de casa decimal, beleza? Ok, então aqui a gente já deu uma pré-organizada. Essa cota nós podemos colocar aqui e pedir para ele centralizar a dimensão. Aqui nós podemos fazer o mesmo, centralizar a dimensão. Essa cota onde está sendo informado o raio da nossa ranhura, nós podemos trazê-la aqui para essa parte superior. Com ela selecionada, clique em linhas de chamada. Vamos lá na parte inferior, em posição de texto personalizada. E vamos clicar na segunda opção. Clicamos aqui na segunda opção. Vamos confirmar. O mesmo vamos fazer para essa outra cota. Aqui, ok. Vamos colocar ele aqui para a parte de dentro. Eu vou puxar essa cota um pouco para cima. Ok. O mesmo eu vou fazer aqui para alterar as linhas de chamada dessa cota. Eu vou puxando aqui para essa região. Eu vou precisar fazer uma pequena alteração nessa cota aqui. Então, com ela selecionada, eu volto em valor. E aqui na caixa de texto da dimensão, eu não vou alterar essa primeira parte aqui. Eu vou alterar daqui para frente. Na verdade, eu vou adicionar a informação de espaço vezes 4. Então, aqui eu consigo indicar que são 4 furos de 10mm de diâmetro. Ok, ok. Aqui em vista de sessão, nós podemos adicionar a cota de dimensão inteligente nesse rebaixo. Então, nós temos esse pequeno rebaixo de 2mm aqui e um outro rebaixo de 3mm no furo central. Vamos clicar em confirmar. Vamos selecionar as duas cotas e informar nenhum. Ok. Ok aqui também. Bem, nessa vista lateral, nós temos o valor de 40mm aqui. E nesse corte de sessão, a gente pode informar a altura do corte. Tolerância e precisão? Nenhum. Ok. Vou puxar para cá. Ok. Bem, então o nosso desenho técnico em relação a essa peça está pronto. Caso você queira mudar o nome do seu objeto aqui na planilha, na tabela, basta clicar com o botão direito, editar formato da folha e clicar duas vezes sobre o nome. Ao clicar duas vezes sobre o nome, a gente pode fazer a alteração dos valores, ou seja, a alteração do texto. Nós podemos renomeá-la. Posso clicar aqui como peça 1 e clico em OK. Feito isso, eu clico nesse botão no canto superior direito e peço para o Solidworks ajustar a folha à minha área de trabalho. Então, nesse ponto, eu posso clicar em salvar como. Ao clicar em salvar como, eu vou selecionar Minicurso 2, eu já tinha o arquivo selecionado. Então, eu vou pedir para substituir. Sim. Ele vai fazer a substituição. E caso você queira salvar uma versão em PDF, basta clicar em salvar como, selecione o tipo de documento como PDF. Eu já tinha um PDF salvo também. Vou substituí-lo e vou clicar em salvar. Bem, na próxima aula nós vamos tratar da renderização. Então, vamos lá.